O Pinhão Sou violeiro, cateireiro e forgazão Cantador de profissão, viajado como quem Tô em pandango, danço o tango e se tiver Um gostoso arrasta-pé, danço até o amanhecer O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta-pé dá em Minas, dá em Minas, dá mineiro O E, o A e lá em Minas, dá mineiro E o Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Estou pensando e matutando sobre a rosa Uma cabocla formosa, natural de guaxupé Já vi meu pelo e até no fim do ano Com o arroz eu junto o pano e vamos ter arrasta-pé O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro Arrasta-pé dá em Minas, dá em Minas, dá mineiro O E, o A e lá em Minas, dá mineiro E o Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro O Pinhão dá na pinha e a pinha no pinheiro